O FANATISMO É A FORÇA DE VONTADE DOS FRACOS Nunca antes na história deste país esta frase fez tanto sentido quanto recentemente. O que parecia enredo de filme de suspense se mostrou real, no momento em que a insanidade de um fã diante da apresentadora Anna Hickmann foi revelada. Fatos tão chocantes como este já foram dramatizados para nos fazer gelar a própria espinha. Quem não se lembra de Louca Obsessão? Mas eu não lembro, não é problema meu. E é problema de quem? Meu? Deus. Onde uma fã demonstra todo o amor que sente pelo ídolo, da forma mais doentia possível. Como filme excelente, mas como o fato que perturba nossas vidas não é. John Lennon, um dos Beatles, morreu assassinado. Talvez desde o assassinato de João Lennon pelo fã em carrasco Mark Chapman, o mundo tenha ficado um pouco mais estranho. E infelizmente, esta é uma tragédia recorrente. Selena, uma das maiores cantoras latinas da história, foi morta nos anos 90 pela presidente do seu próprio fã-clube. Enquanto todos tentam encontrar uma explicação, os fanáticos continuam guiados pela loucura. Some-se isso à super exposição das celebridades nas redes sociais, que fragiliza e muito a segurança pessoal. Não postar no momento que ele está no local. Sempre a postagem tem que ser depois? Depois, bem depois. Se possível, no dia seguinte. A Nira também se assustou esta semana com um fã que invadiu sua residência para se declarar e xingá-la. E aí, você é mais fã? É mais ídolo? Bom, eu acho que todos nós temos um pouco dos dois lados em nossas mentes. Por isso mesmo, o Pânico na Band preparou uma matéria complexa, muito complexa, sobre este campo de centeio cheio de apanhadores. Acompanhe com muita atenção e um pouquinho de medo. Como vocês viram, a nossa querida Ana Hickman passou por um triste episódio. Nós que temos muito carinho pelo Ale, marido de Ana Hickman, e pela própria Ana. Nós já fizemos diversas entrevistas com a Ana Hickman. Foi a treta dela com a Galisteu, várias portas da Record. E aquele famoso episódio do nosso querido Ale. Tira esse menino do ar. Esse menino não vai dar certo, não adianta investir. Esse homem trabalha com celebridades nacionais e internacionais, como Jim Carrey. Madonna. Mick Jagger. Piana. Décio Pettinini. Justin Bieber. Todas as celebridades que pisaram em solo nacional, você fez a segurança pessoal. Eu comecei aos 19 anos de idade fazendo a segurança do corredor do hotel onde estava hospedado o MacArthur. Eu fui designado para ficar a noite toda em pé no corredor, para evitar a invasão de fãs. Tom Cruise, quando veio para cá, tem uma foto sua, ele que pediu para tirar uma foto com você? Foi. Qual que é a celebridade que você teve mais dificuldade de trabalhar em relação aos fãs? Foi quando os Backstreet Boys estavam no auge. Nós fizemos o projeto do aeroporto até o hotel. Quando nós chegamos perto do hotel, nós fomos cercados por 50 mil pessoas. Não tem uma forma de explicar o Rio, excepto. Quando o Mick Jagger esteve aqui no Brasil, eu e o Alfinete tentamos dar uma camisa da Argentina para ele. Você está o tempo inteiro do lado do Mick Jagger. Vem para cá que ele me conhece. Ele me conhece. Deixa eu me enfiar aqui. Dá licença. Mick Martin. Mick Martin. Quanto dificulta o teu trampo com a mega exposição nas redes sociais. O que você passa para o seu cliente. Não adianta você querer obrigar o seu cliente a não postar coisas, a não interagir com os fãs em rede social. O que não postar? Aquisição de bens. Entrar numa agência comprando um carro caríssimo, importado e dizer, comprei esse carro. Placa de carro. É muito fácil localizar o endereço de uma pessoa com placa de carro. Por isso, nessa matéria, vamos descobrir até que ponto as redes sociais influenciam e podem ter uma falha na segurança. Vamos até a porta da Record para saber o que eles acharam de tudo isso e se eles estão preocupados com as redes sociais. Quando abre esse sorriso maroto, significa intimidade. Dá tua mão aqui. Vem. Você é praticamente integrante do Pânico. Vem cá. Não é, cara? Você podia me dar um dinheiro. Podia? É mesmo. Essa Emília tem que me dar um dinheiro. Quanto você quer ganhar por mês no Pânico? A real, assim, só para a gente ver se dá. Não sei ainda. Quanto é que ganha para pagar? Ela paga mal? Paga. Eu já estou fora. Certo. Infelizmente, aconteceu uma coisa horrorosa com a Ana Hickman. Apresentadora Ana Hickman foi vítima de um ataque em um hotel de Belo Horizonte, Minas Gerais. O homem suspeito de atirar morreu logo após o crime. Uma pessoa ficou ferida. A gente nunca imagina que vai passar por uma situação dessa. Fiquei muito chocado. Uma situação de impotência, de revolta com tudo o que aconteceu. Você imagina você estar trancada num quarto, se arrumando com teu cunhado e com a tua concunhada. E um sujeito com desequilíbrio, um transtorno de personalidade, com calibre 38 na mão, carregado. Você, nessa hora, passa na tua cabeça um flash. Isso não é brincadeira, gente. Isso não é circo. Isso é uma coisa tão grave. Ela acabou fazendo um post mais ou menos nesse local aqui, no Snapchat dela, dizendo que ela estava saindo de São Paulo e embarcando pra BH. Mais uma viagem aqui com o Super Gustavinho, a cara de felicidade dele. E agir, todo mundo junto. Ela não errou. Ela só facilitou. Ela estaria num evento em Belo Horizonte. O evento foi divulgado. Ela não sei se seria a atração principal, mas ela é uma atração forte do evento. Então seria muito fácil qualquer um descobrir onde ela estaria. Quando ela chegou em BH, ela fez um outro post mostrando o local que ela estava. Gente, tô aqui no hotel, terminando de me preparar. A maquiagem tá quase pronta. Agora, falta cabelo. Mas não foi nem esse post que causou o problema maior. Porque a pessoa que a atacou já estava hospedada. Já sabia antes do post que ela estaria lá. Então, na verdade, o cara já premeditou tudo. Premeditou tudo. Ele tinha outras contas nas redes sociais. Tinha uma conta no Twitter. No dia 7 de maio, ele fez uma única publicação. Ele escreveu assim, Ana Hickman, Deus tenha piedade da sua alma. O que ele quis dizer com isso? Você vai morrer. Eu acho que ele já estava arquitetando tudo desde essa época. Ele descobriu que ela ia para Belo Horizonte e que ele achou que era possível chegar perto dela para executá-la e para matá-la. E a Tiziane agora, ela colocou que quando ela soube dessa notícia, ela quase desmaiou. Ela vai reforçar a segurança dela. Vai evitar até eventos no interior. Esse é o caminho agora? Eu não acredito nisso. Eu acho que as pessoas têm que continuar suas vidas na normalidade. Você não pode ficar refém de um episódio, nem refém do medo. A fama tem um preço. Você paga um preço, às vezes, com a sua própria vida, sua própria privacidade. Se ele não quer correr riscos, ele não pode nunca divulgar em rede social onde ele está. Você vai mudar a sua postura nas redes sociais agora? Eu já não me exponho tanto. Procuro postar foto depois que eu já saí do local. Mesmo depois de ter ido embora, ele está mostrando para quem quiser achá-lo algum dia que ele frequenta este restaurante. Os seguidores realmente todos são fãs, mas a gente não sabe até que ponto vai esse amor, né? Todo mundo faz, todo mundo deve continuar fazendo, porque a rede social, apesar de ter muita bobagem, ela trouxe uma interação entre você e aquela pessoa que gosta de você e não tem acesso a você. Essa interação não pode terminar nunca, porque o artista depende do fã. O objetivo principal do artista é agradar o fã. É fornecer coisas para o fã, ser feliz enquanto fã. Posso fazer uma pergunta pela nossa intimidade? Você nunca postou uma foto chupando um pirulito? Nunca, jamais. Isso vai ser difícil. O que? Ali, ó. Pera, galera. Pera lá. É gay. Era o Geraldo Luiz que acabou de passar agora. Estou encalhado. Ah, verdade. Não conhece ninguém para me apresentar, não. Tem umas paniquetes solteiras, viu, irmão? Se você quiser colar lá na grade, é nóis. Tem jeito? Tem. Quanto é que paga lá? É tudo... Faremos agora um experimento. Será que através das redes sociais a gente vai conseguir descobrir aonde está uma celebridade? E eu vou conseguir me aproximar com a sua ajuda dela? Ó, Túlio, é o seguinte, no caso é o Belo. Certo. O que ele está fazendo de errado no momento? Está sozinho, andando de maneira que chama atenção, bem rápido. Os dois estão de costas para a gente, nós estamos seguindo eles e eles não estão nem vendo. Vamos abordar eles, vai dar um pique agora, vai correr, vai pedir para bater uma foto. Fala, Belo. Posso fazer uma foto contigo rapidinho? Aí, ficou pano? É fácil pegar uma celebridade rápida que está embarcando aqui, beleza, Belo? Beleza, meu irmão. Por que a gente veio te entrevistar no aeroporto, talvez você não imagina. Você lembra das suas últimas postagens? Lembro, acho que foi... Farmácia? Farmácia e depois... Antes disso? Postando que eu estava vindo para o aeroporto, que eu ia para Rio Branco. Você deu as informações, assim como Ana Hickman. Quando não tem segurança, o secretário tem que virar segurança. Eu cheguei ao meio centímetro dele e ninguém viu nada. Ele tem que ficar mais esperto. Fica esperto, você está vacilando, hein? É isso. Sabe qual é a minha maior segurança, de verdade? É Deus. Boa. A matéria está muito séria. Banda um dererê para a gente, vai. Dererê, dererê, dererê. A matéria é séria, hein? Valeu. Beijo. Marcelo, o avestruz nosso produtor, o que você descobre agora? Eu estava acompanhando pelo Instagram. O Otávio Mesquita acabou de postar. Ele está almoçando com uma youtuber, que ela é muito famosa no Facebook, que chama Marcela Tavares. Só que ele colocou o restaurante aqui. É uma sequência. Um post no Instagram, ele tagueou o nome do restaurante e o restaurante fica aqui muito próximo. Você vai primeiro me falar se o Otávio Mesquita está presente e eu vou abordar para a nossa ação final. Quando ele está entrando no restaurante, ele vai checar se o Mesquita está lá dentro e vai passar todas as coordenadas. E aí, qual a informação que a gente tem? Ele está totalmente vulnerável, como uma moça, numa mesa, com fácil acesso. Ninguém me abordou, eu sou uma pessoa com uma aparência um pouco agressiva. Nenhum garçom perguntou onde eu ia, poderia ter feito o que eu quisesse com ele. Vamos encontrar o Otávio Mesquita e ver qual que é a reação dele. Boa tarde, tudo bem? Você veio almoçar com o Otávio Mesquita? Eu vim, cara, ele pagou a conta. Aliás, olha ele. Você está pagando? Que porra é essa, velho? Você está pagando? É normal. Você está pagando a conta? O que você está fazendo aqui? Pelo menos a gente viu um momento bonito. Que susto, velho. A primeira vez que você consegue me pegar. Palma. Deixa eu fechar o zíper aqui. Dá uma fechada no seu zíper. Desculpa essa indelicade... Já acabou? Não tem nada para comer aqui, velho? Vou sentar aqui. Pede uma garrafa de vinho, por favor. Gostaria que você mostrasse o seu último post no Instagram. Aqui? O que está falando? Olha aqui apareceu no... O restaurante é super doidão, doidinha, zoiuda. Tavares, sucesso no YouTube, Face, amanhã, não é espetado, quer dizer... O que tem? Ele viu onde você estava, bem atrás de você, ué. Ah, então eu tomei um susto. Quer dizer que você fica na rua, sem fazer p*** nenhuma, sabendo onde estão as pessoas. Gostaria que você colocasse o p*** nenhuma de uma forma mais elegante. Infelizmente aconteceu uma situação muito desagradável com a Ana Rickman. E hoje existe uma mega exposição em redes sociais. Todo mundo posta, a gente posta, eu posto, você também postou. Eu provei hoje que era possível eu almoçar com artistas numa situação real, acompanhando as redes sociais de vocês. Eu vi o seu post no Instagram. Boa, boa. Gostaria que você desse um recado agora do seu jeito, né Marcela? Pra não postar qualquer coisa na rede social. Mas sabe o que eu acho? Ô filha da p***. Você que fica aí postando restaurante permuta, que isso é maravilhoso, né? Que a gente precisa. Mostra o mesquita aqui. Cuidado, tá? Cuidado, esteja sempre protegido, porque pode acontecer uma merda na tua vida. Tá lindo? Essa é uma matéria investigativa, onde você não deve se expor. A gente fez em tempo real, almoçamos com esse aqui. Na verdade, ó a caga. Alguém, você pegou mais alguém hoje? Não, só tá meio fraco hoje. É feriado, sai aqui. Feriadão. Os pobres estão aqui, né? Pode abrir aqui. Pode abrir aqui, pode abrir. Pode abrir, pode abrir aqui. Vem no que te vai brindar pra terminar. Eu coloco a minha exposição total. Agora, não dá pra me comparar com a Ana Rickman, que é linda, maravilhosa. Agora, você acha que alguém ia querer me pegar? Alguém ia querer ficar louco por mim, sem ser você que eu já peguei? Não é? Não ia, não ia, é verdade. Infelizmente foi um fato, tomara Deus, isolado. Mas a gente deixa aqui o nosso apoio pra família Rickman, né? O que a gente aprendeu com essa... Obrigado. Você sabe quanto custa esse vinho, não? Eu não sei, você que vai pagar. Obrigado, gente. Vocês que gostam dos seus artistas, tenham amor por eles, carinho, afeto, afeição. Você gosta de uma pessoa maneiro, é legal, você idolatra uma pessoa, mas não mata, não. Tá? Vamos trabalhar sem matar. Agora, fecha a câmera no rosto dela, que ela vai agora falar o que ela achou do pânico. Sabe o que eu acho do pânico? A edição cortou aqui um pouquinho. Valeu, obrigado. Não! Vamos!